E aí galerinha do YouTube, cês tão tudo bem? Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Bom, como vocês sabem, chegamos à marca de 200 inscritos. Se bem que já passou um pouquinho dela. É verdade. Então muito obrigado por vocês ter me ajudado a alcançar essa meta sem vocês eu não teria conseguido isso. Então tô aqui para dizer que vou fazer um especial Akuma Responde, onde eu respondo a perguntas de vocês. Então comente aí embaixo qual é sua pergunta. Pode ser qualquer pergunta que eu vou responder vocês, ok? Muito obrigado por ter me ajudado com essa meta de inscritos. Valeu e falou!